Salve galera, Thiago aqui mais uma vez falando dos lançamentos da Netflix e o filme de hoje, será que é mesmo um terror? Será que é um suspense? Então fica aí pra crítica de A Espreita do Mal estrelando Ellen Hunt. Olha, eu quase desisti de ver esse filme porque quase nada do início desse filme estava me agradando. Tirando o prólogo ali que deu um ar assim que seria um terror sobrenatural, quase nada estava do meu agrado mesmo. O roteiro estava bem estranho, bem fraco, com diálogos terríveis, resultando na atuação que nem a Ellen Hunt salva nessa parte. E aí também a fotografia estava bem sem graça, tirando um plano zapino. Quando você coloca a câmera a 90 graus e aí gera toda aquela vista aérea, então dá aquela impressão de que existe algo te observando. Como é o título original, I See You. E até a trilha sonora estava bem chata, só com um monte de efeitos graves, assim como está bem recorrente nos últimos filmes de terror. Mas aí, eu estava quase ali desistindo, eu estava apertando o controle direto pra ver quanto tempo faltava. Ali 15 minutos, 30, até que chegou os 40 minutos e aí... Tudo começa a ficar melhor. Desde o roteiro que faz uma mudança de perspectiva daquilo que a gente viu nos 40 minutos iniciais, até a fotografia melhora pra caramba, porque o diretor de fotografia usa foco mínimo pra confundir o que está em segundo plano, o que está atrás. Então as coisas ficam bem mais interessantes nesse jogo. Eu diria que é um bom suspense, porque a mudança de perspectiva que acontece ali te faz ficar atento até o minuto final desse restante da narrativa. As pistas colocadas nos primeiros 40 minutos não são gratuitas, então existem mudanças ali de posicionamento. A gente entende que um personagem, ah, ele é totalmente do bem, mas não. Pera aí, existem várias motivações que te levam a ter um pouco mais de empatia por eles. Ou total antipatia, não existem pessoas totalmente boas ali, tirando um ou outro. Ele é justamente pra jogar com você em todo esse discernimento do que acontece ali, então nada é gratuito. E essa mudança de perspectiva traz também uma reflexão sobre a culpabilização da mulher. O personagem da Ellen Hunt é muito demonizada pela família, por atos que geralmente são banais. Enquanto outros personagens fazem coisas piores, seja na ficção até na vida real, e passam muitas vezes ilesos. Claro que não é um suspense primordial ou uma obra-prima genial que vai ser influente daqui a um tempo. Apesar de que o título nacional estraga um pouco a experiência, que leva a acreditar que vai ser um filme de terror. E de fato, boa parte da construção da narrativa dá a entender que vai ser um caso sobrenatural. E até vale uma crítica pra esses tradutores e as distribuidoras que insistem em reduzir os filmes ao final do mal. Assim, Anabelle, criação do mal, boneca do mal, corrente do mal, e agora Espreita do mal, sendo que tem muito mais em jogo ali de fato. Então fica a dica aí pra serem mais criativos. A Espreita tava bem mais interessante, de certa forma. Não sei se vocês vão concordar, mas então. E claro que as atuações desse filme não vão ser grande coisa, a trilha sonora continua chata, o roteiro fica meio capengando ali. Mas os pontos de virada são funcionais e são bons, e o restante da narrativa vai se construindo. Então não perca a paciência, porque de certa forma vale a pena acompanhar até o final. E você, o que achou desse filme? E se você gostou desse vídeo, então deixa seu like bem especial. Assine esse canal se você ainda não fez, e também ativa as notificações, que é bem importante pra continuidade desse canal. E no mais, dê um bom filme, e aquele abraço.